Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações sobre medidas em curso no Supremo Tribunal Federal. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em entrevista à TV NBR, o ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, falou sobre as citações dos nomes da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula feitas pelo senador Delcídio do Amaral em delação premiada. Este material, com essas citações, foram enviados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Segundo Cardoso, tudo deve ser investigado desde que se tenha em mente que uma delação premiada não é uma prova definitiva. Segundo Cardoso, a delação do senador Delcídio do Amaral não merece credibilidade. Eu não vejo nenhum problema que tudo que consta de uma delação seja investigado. Entendendo a Procuradoria-Geral da República que deve haver investigação, que se tenha. O que não se pode tomar nunca é uma delação premiada como prova definitiva, porque a própria lei não diz isso. A investigação premiada é, na verdade, um depoimento que faz com que investigações devam ocorrer. Dá uma orientação em relação a um universo a ser investigado. Jamais, efetivamente, algo que deve ser colocado como uma prova inquestionável, como uma prova intransponível. Que se investigue. E se verá que a delação do senador Delcídio do Amaral, em momento algum, se sustenta minimamente diante daquilo que ocorreu. É uma delação feita por alguém que desejava vingança, por alguém que desejava sair da prisão. E aí, combinando as coisas, procurou atingir o governo, conforme a empresa já anunciava antes da própria delação ser feita. Portanto, uma delação que não merece a menor credibilidade. Mas que se investigue. Isso é a pura verdade. O governo definiu uma nova meta fiscal para este ano. A proposta vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. Ricardo Carandina tem os detalhes. A economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, chamada meta fiscal, pode ser menor. A previsão era economizar 24 bilhões de reais. A proposta do Ministério da Fazenda é reduzir esta economia para 2 bilhões e 800 milhões de reais. A diferença, 21 bilhões e 200 milhões de reais, pode ser usada para compensar o bloqueio de recursos do orçamento da União, o chamado contingenciamento. A medida, de acordo com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, é necessária para manter os serviços públicos e ajudar na recuperação da economia, com estímulo à produção industrial e à criação de empregos. O que a gente está pedindo aqui é uma autorização à população brasileira. Uma autorização aos representantes e leis da população brasileira para que o governo federal possa agir, possa absorver a sua queda de receita, sem ter que aumentar demasiadamente os impostos, e que o governo possa direcionar mais recursos para investimentos, para programas prioritários, que vão ajudar e acelerar a recuperação da economia brasileira. Isso vai ser bom para todo mundo, porque vai estabilizar o nível de renda, vai estabilizar o nível de emprego, e vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está mais rapidamente. As medidas são necessárias, segundo o ministro da Fazenda, porque caiu a arrecadação, que são os recursos que o governo recebe de impostos, por exemplo, e aplica em serviços como saúde e educação. Nelson Barbosa explicou que a queda na arrecadação é reflexo da baixa na atividade econômica, mas ele também disse que já é possível ver sinais de recuperação da economia. De Brasília, Ricardo Carandina. Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. O reforço no policiamento vai até o domingo de Páscoa, dia 27 de março. Os agentes vão dar prioridade para os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal vai promover ações educativas e também restringir o tráfego de veículos que precisam de autorização especial de trânsito em determinados dias e horários em rodovias que têm trechos de pista simples. Tem vídeos que os condutores assistem mostrando condutas que não foram favoráveis, que causaram acidentes, condutas arriscadas, para que o condutor crie uma consciência melhor no trânsito, do seu papel no trânsito. E para ter uma viagem tranquila, sempre é bom ficar atento às dicas de segurança. Verificar se tem pontos de paradas, procurar conhecer o trajeto, saber se tem pontos de apoio, aonde que tem, procurar descansar antes de pegar a estrada e durante a viagem programar descansos, não beber e dirigir e redobrar a atenção sempre, usar cinto de segurança. Fica a dica, né? Para saber os trechos com restrição de tráfego e os detalhes da Operação Semana Santa, é só acessar o site da PRF, www.prf.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais, twitter.com.br barra tvnbr e facebook.com.br barra tvnbr Continue na NBR, a TV do Governo Federal. www.prf.gov.br 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 www.prf.gov.br